Eu vou ocupar o tempo do nosso partido para defender o meu ex-colega de partido, presidente da república, porque recentemente nós vimos no canal de mídia local que o jornalista Paulo Alceu também se comoveu com essa situação. Então eu fiquei comovida com o fato de alguém da mídia ter ficado comovida com as injustiças que são feitas contra o presidente. E sobre isso é exatamente o que eu gostaria de falar. Só para contextualizar rapidamente, eu quero passar um vídeo de 30 segundos, apenas 30 segundos, que mostra uma declaração de uma jornalista da TV Globo. E no mesmo dia em que o Brasil deve atingir a triste marca dos 115 mil mortos pelo novo coronavírus, o presidente Bolsonaro participou de um evento chamado Brasil Vencendo a Covid. Nem Bolsonaro nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas. Como vocês veem, jornalista Maju da Rede Globo, não por coincidência, e não é de surpreender da Rede Globo, diz que o presidente organizou um evento para tratar das questões do coronavírus, do combate ao Covid, etc., e não manifestou solidariedade. Bom, vamos supor que ele não tivesse manifestado solidariedade, ou não tivesse mencionado o fato. Isso significaria que ele era corresponsável pelas mortes, ou que ele não se importava com as pessoas. Mesmo que ele nada tivesse feito, mesmo que ninguém tivesse feito nada, essa conclusão ainda seria absurda. Mas o pior é que a Rede Globo, que se diz inimiga das fake news, que está sempre noticiando aquela CPI absurda, a CPI das fake news, com ar de soberba, como se o pessoal de direita fosse, em essência, propagador de fake news, justamente quem, a Rede Globo, maior produtora de fake news, vem com essa matéria da Maju. E para nós desmistificarmos, esclarecermos como não foi desta forma, tem mais um vídeo curtinho de 30 segundos, que mostra o evento onde o presidente Jair Bolsonaro estava, e como ele, de fato, assim como todos os presentes, se solidarizaram com as vítimas do coronavírus. Eu quero encerrar a minha fala com um minuto de silêncio, um minuto de silêncio, há 115 mil vidas perdidas nessa nação. E eu fico muito triste, assim como eu sei, com esses quase 100 colegas, que muitos não tiveram a oportunidade de tentar vencer o vírus. Que façamos esse minuto de silêncio. Então, olha só, mais uma vez desmentindo a Rede Globo, se for fazer pronunciamento aqui na tribuna, cada vez que for preciso desmentir acusações feitas contra o presidente, eu vou acabar pedindo o tempo do partido todos os dias de sessão, falar em todas as breves comunicações que existem na célula legislativa, e daqui a pouco nem minha mãe não vai me aguentar mais assistir aqui. Mas o negócio é escrachado, uma perseguição contra o nosso presidente. E para esclarecer como as coisas não se dança a forma, não apenas o presidente está preocupado em combater o coronavírus com um minuto de silêncio, ou com declarações demagógicas, bonitas, enfeitadas, o presidente tem feito isso não com palavras, mas com ações. Eu gostaria que colocasse na tela aí para mim os gastos que o governo federal já teve no combate ao coronavírus. Vocês estão vendo aí? Do orçamento de 512 bilhões de reais previstos para combater o corona, o governo já gastou 294 bilhões de reais. E olha ali, só Santa Catarina, nosso estado, Santa Catarina, dados ainda estão desatualizados ali, né? Mas Santa Catarina teria recebido até no dia 16 de agosto 2,6 bilhões de reais. Pode pôr mais um, por favor. E olha esse dinheiro sendo investido e direcionado aí. Foram 219 milhões para o estado, distribuído conforme o critério de população, 102 milhões para os municípios, 1,1 bilhões pertencentes aos estados, 780 milhões aos municípios, 724 milhões de reais apenas de suspensão de pagamento de dívida. E atualizando esses números, pode pôr mais uma imagem na tela? Se nós atualizarmos esses números, são na verdade 2,9 bilhões. Hoje, dia 25 de agosto, são 2,9 bilhões de reais que o governo federal já mandou para Santa Catarina. Nessa matéria que vocês veem aí, o governo gastou 54,3% dos recursos previstos com pandemia, revela o Instituto Fiscal Independente. Então, conforme essas notícias, e nós temos muitas, muitas outras, eu vou ler só algumas notícias que demonstram como o presidente Bolsonaro está preocupado com a questão do coronavírus e dando atenção ao nosso estado catarinense. No âmbito estadual, o governo federal destinou 2,9 bilhões de reais para o setor público catarinense, sendo 1,3 bilhões para o governo do estado e 882 milhões para os municípios, conforme o portal oficial do Senado. Em julho, uma ação coordenada da Companhia Nacional de Abastecimento e do Ministério da Damares, com também as Forças Armadas, forneceram 13 mil cestas básicas aqui em Santa Catarina, militares das Forças Armadas entregaram mais de 12 mil medicamentos faltantes para Santa Catarina, também no site do governo. A Polícia Federal distribuiu cerca de 6 toneladas de alimentos a famílias carentes de Santa Catarina. A Receita Federal liberou a entrada de 9 milhões de máscaras de kits e testes aqui para Santa Catarina. Entre outras notícias, há uma infinidade de matérias que demonstram as preocupações do governo federal com o nosso estado e também com o Brasil todo, onde já se gastou. Só em auxílio emergencial, por exemplo, 167 bilhões. São 30 bilhões para reembolso de estados e municípios. 15 bilhões para pequenas e microempresas. Um presidente que não está preocupado só com a saúde, nem só com a economia, mas com ambas as pautas. E só para terminar e esclarecer por que será que a Rede Globo está assim há tanto tempo tão revoltada com o presidente Bolsonaro, olha aí na tela o último gráfico. Esse aí é o gráfico de dinheiro, a quantidade de dinheiro público que a Rede Globo recebeu em milhões de reais, certo? E esse montante de dinheiro, olha a infinidade de dinheiro que foi para a Rede Globo, está diminuindo cada vez mais porque o presidente Bolsonaro está cortando as tetas aí da emissora. Então, por essa razão, talvez os ânimos e a hostilidade dos jornalistas da Rede Globo e de toda a equipe estejam assim tão acirrados contra o nosso presidente. Então, só para esclarecer mais uma fake news da grande mídia contra o presidente Bolsonaro. Isso que é fake news, dizer que não houve homenagem aos mortos da Covid-19 por interesse em atingir a presidência da República é baixo, é triste. Isso não é jornalismo. Você pode até contestar a cerimônia, mas jamais deturpar as informações. Mas o que acontece hoje é um atentado ao jornalismo. Manipular a informação significa falta de caráter, falta de respeito com o nosso maior consumidor, o telespectador, você. Eu nunca imaginei um dia dizer o que estou dizendo onde eu tanto aprendi. Eu fico até envergonhado.